Bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Estamos aqui para trazer conteúdo de alta qualidade sobre games, avaliações e as últimas novidades do mundo dos jogos. Se você é um gamer, não pode perder a oportunidade de acompanhar nossos vídeos. Então, não perca mais tempo e se inscreva em nosso canal para não perder nenhuma novidade e ficar sempre atualizado sobre o mundo dos jogos. ...comigo. Sou ofidioglota. Consigo ouvir e falar com cobras. Quase todos os ofidioglotas conhecidos são descendentes de Salazar Slytherin. Queria poder falar com cobras. Você não iria querer falar língua de cobra. Costuma estar associada aos bruxos das trevas. Faz muito tempo desde que falei pela última vez, mas aposto que a porta vai se abrir se eu falar agora. Espero que você tenha pensado melhor. Acredite, eu estou pensando bastante, mas ainda acho que devemos continuar. Ai, que ironia. Quando saí de casa, jurei abandonar as artes das trevas. E olha onde estou. Para trás. Não acredito que estou fazendo isso. Deu certo. Ôminis, você tem mesmo uma habilidade rara. Entre vocês, eu estou começando a me sentir de fora. Entre nós dois? Eu... Deixa pra lá. Não temos um caminho óbvio a seguir. Como um labirinto. É evidente que Salazar Slytherin quis dificultar as coisas. Lumos. A porta pela qual entramos se fechou. E tem mais de um portão adiante. É melhor olhar cada portão em busca de pistas. Comprindo. Isso exige foco. Tia Noctua disse a mesma coisa. A prática pode ser a solução. Eu só combinei os símbolos. Eu já ia fazer isso. Mas você chegou primeiro. Revele-o. Muito bem. Comprindo. Comprindo. Nesse registro de diário, ela fala sobre ficar perdida e não ser bem-vinda. Pobre Tia Noctua. Comprindo. Comprindo. Ominis. Sua tia queria mudar as tradições da sua família. Verdade. E por isso era a pessoa que eu mais gostava no mundo. Revele-o. Revele-o. Lumos. Revele-o. Outro portão. Smithern gostava de quebra-cabeças. Deve ser mal de família. Olha quem fala, Sebastian. Isso sou o promissor. Mais um concluído. Impressionante. Muito bem. Noctua fala de desafios perigosos e dolorosos, mas também de recompensas. Dolorosos. Dolorosos. Essa parte me preocupa. Lumos. O que eu ouvi foi recompensas. Continue. Temos que solucionar mais coisas. Investigue em cada corredor. O destino deles pode não ser óbvio. Outro. Ele não era muito receptivo, né? Parece que os discos estão ficando mais difíceis. Mas já chegamos até aqui. Não desista. Excelente trabalho. Estamos ainda mais perto do escritório. Revele-o. Estamos ali na frente. Parece preocupante. Esse lugar todo é perturbador. Mas não podemos parar agora, pelo bem da minha tia. O portão. Acho que estamos trancados. De novo. Salazar Slytherin ainda tem mais cartas na manga. Ominis. Um esqueleto. E o último registro de diário da Noctua. Fala sobre ficar presa aqui por uma maldição imperdoável. Foi aqui que ela morreu. É onde vamos morrer. Não devia ter escutado nenhum de vocês. Ominis. Sinto muito mesmo pela sua tia. Mas eu sei o que fazer. Vai ser difícil. Você disse que é sábio? Há faces torturadas na porta e Crúcio entalhado na pedra. Acho que se lançarmos a maldição Cruciatus, a porta se abrirá. Por isso, a Noctua morreu. Ela não tinha em quem lançar a maldição. Ominis tem mais experiência com isso, então ele deve lançar. Parece que o Ominis está de bem com você. Pode falar com ele sobre isso? Ele parece meio irritado com você. Vou falar com ele. Bom, use sua magia, por assim dizer. Queria que tivéssemos sorte líquida. Tudo isso poderia ter sido evitado. Ominis, não achei que a gente ficaria sem saída assim. Salazar Slytherin imaginou. Ele carrega a culpa por muitas coisas terríveis. Eu ouvi você e o Sebastian e não vou fazer isso. A maldição Cruciatus é uma tortura cruel. Falo por experiência. Sebastian me contou um pouco do que aconteceu quando vocês eram jovens. Parece que você não teve escolha. Eu devia saber que ele ia contar pra você. E sempre há uma escolha. Sou tão culpado quanto a minha família. Maldições imperdoáveis só funcionam se você desejar de verdade. Eu tive que desejar machucar alguém. Nunca vou me perdoar por isso. É por causa desse feitiço que não tenho mais família. Você e Sebastian vão ter que encontrar outra solução. Você vai se arrepender para sempre se lançar Crucio. O que faremos agora? O hominis não vai lançar... Ridículo! Como se morrer aqui fosse melhor do que lançar um maldito feitiço. Depende de nós. Posso te ensinar Crucio ou lançar em você. Espera. Você não disse que sabia lançar Crucio. Porque eu não tenho certeza. O hominis sabe disso, mas não nos deu opção. Eu não quero seguir os passos da Noctua Gaunt. Acho que consigo lançar se for preciso. Quero aprender a maldição, mas não vou lançá-la em você. Você tem que lançá-la em mim. Não vou me esquecer disso. Tudo pronto? Tudo pronto. Crucio! Você está bem? Você está bem? A dor... Mas eu vou ficar bem. Vamos continuar. Conseguimos. Achamos o Escriptorium de Salazar Slytherin. Revele-o. Revele-o. Sebastian. O hominis. Tem um livro bem aqui. Achou alguma coisa? Vão na frente. Depois me contem o que tem dentro. Vou dar uma volta. Ano na frente. É a pressão. Ao subscribers. Revele-o. O que você acha? Parece um tipo de livro de feitiços. Isso é incrível. O objeto de um fundador de Hogwarts. Que honra. Ainda não acredito que o Ominis nunca me contou sobre a tia dele e o que ela descobriu. O que você vai fazer com o livro de feitiços de Slytherin? O mesmo que faço com todos os livros. Ler. Meus pais eram professores, então eu tenho esse hábito desde pequeno. Mas posso fazer isso depois. Por enquanto, vamos explorar essa sala. É de tirar o fôlego. Esse lugar está me dando nos nervos. Não devíamos estar aqui. Vamos embora, por favor. Revele-o. Quero ir embora. Mas fico devendo uma, pra vocês dois. Sem vocês, a gente nunca teria chegado tão longe. Tivemos sorte. Podíamos ter morrido. Vamos jurar nunca mais fazer isso. Tô vendo a saída. A melhor notícia do dia. Ominis, sobre a sua tia. Sebastian, por favor. Eu falei sério. Vamos jurar nunca mais nos envolver com qualquer coisa relacionada à magia das trevas. Entendi. Sinto muito mesmo pela sua tia, Ominis. Mesmo depois disso tudo, acho que estou grato por saber o que aconteceu com ela. Obrigado. Ominis, 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 o